Sejam bem-vindos ao CryptoMoneiroCafé. Olá, o que é isto? Que ainda não temos a certeza. Eu sou o Malman. Comigo tenho o Kiko e exclusivamente para vocês o Charuto, pela primeira vez. Olá, pessoal. Boa. Olá, malta. Bem-vindos. Bem-vindos à versão do CryptoCafé que se fala sobre Monero ou à versão da comunidade Monero que se fala sobre CryptoCafé, não sei. Estamos a fazer este episódio que já tínhamos falado aqui entre nós em fazer um episódio com alguma periodicidade, talvez mensal, só apenas sobre Monero. Ainda não temos a certeza se vamos incluir isto no CryptoCafé ou na comunidade Monero ou em ambos, que talvez seja mais provável. Mas numa série à parte. Comigo tenho duas pessoas que fazem parte da comunidade. O Kiko entrou comigo no CryptoCafé e acho que nós podemos dizer que somos da comunidade Monero. E o Charuto está agora a fazer o seu primeiro episódio connosco e também pertence à comunidade. Portanto, se calhar vamos começar pelo Charuto, que tem um OPSEC enorme. Ninguém sabe quem é o Charuto. Nem o Charuto sabe quem é o Charuto. É verdade, é verdade. Quem é que é o Charuto? Queres introduzir um pouco de ti? Só um bocadinho. Então é assim. Eu sou o Charuto. Entrei neste espaço há cerca de 3, 4 anos. Entrei pelo Bitcoin, como a maior parte do pessoal entra. Só que rapidamente perdi o interesse em Bitcoin e olhei para moedas que tivessem mais privacidade, nomeadamente o Monero. E quanto mais fui descobrindo Monero, mais uma festa de Bitcoin. E hoje em dia já quase não liga Bitcoin e já só liga Monero. E basicamente é isso. Gosto muito de Monero e tenho muito interesse em Monero. Mas como é que escolheste primeiro as criptomoedas? Qual é que foi o teu incentivo? Eu já ouvia falar nas criptomoedas há bastante tempo. E sempre me pareceu um bom investimento como edge ao fiat. Só que como na altura ainda era um bocado recente, eu comecei a ouvir falar do Bitcoin e ter algum interesse em 2013, 2014. Mas como ainda era uma cena muito recente, eu decidi não me meter naquilo. E depois quando começou a haver o PAMP 2017, mais ou menos, a Bitcoin começou a ganhar alguma notoriedade. E foi mais ou menos aí que eu pensei, ok, isto é uma tecnologia que tem 8 anos, já deve estar mais ou menos sólida. Posso me meter nisto. E meti-me, na altura meti-me só por interesse económico, basicamente. Não ligava muito à tecnologia. Que quis ficar rico. Achava que era um bom edge contra o fiat. Mas depois rapidamente perdi grande parte desse interesse económico. E agora tenho um interesse tecnológico e um interesse ético muito maior do que financeiro. Exato. Tu és uma pessoa que liga muito à sua privacidade, certo? Privacidade digital, sim. Acho que é um bem que estamos a perder constantemente e que, se não fizermos algo, vamos perder completamente. De facto, a maior parte das pessoas já o perderam e perderam-no voluntariamente. E muitas das outras pessoas que não o perderam voluntariamente estão a ser forçadas a perder esse direito, basicamente. E, epá, acho que temos de fazer alguma coisa para parar com que esse direito seja herdido. Bem, eu acho que nós temos sorte de ele estar aqui a falar connosco e não ter um distorcedor de voz. O Charuco é, possivelmente, a pessoa que eu conheço com mais op-sec online. Não, não. Isso é o mais mesmo. Entretanto, no decorrer, talvez, desta conversa ou de outras, tens que dar aqui umas dicas aos nossos ouvintes sobre privacidade, no geral, e não só em Monero. Depois, se calhar, fazemos um episódio sobre isso, especial. Tirando, esquecendo a parte das criptomoedas e dedicando-nos à privacidade, que acho que, como tu dizes, é um direito, mas que as pessoas abdicam muito facilmente. É só. Em prol, em prol de... Principalmente a conveniência. Conveniência, exatamente. É isso que eu queria dizer. Exato. A tu e tu, Kiko, como é que chegaste ao Monero? Bom, cheguei por passos, no fundo, semelhantes aos do Charuto. Também comecei por entrar no Bitcoin, mas foi já há mais anos. Entrei cerca de 2012. Depois, na altura, foi ao contrário. Foi mais um interesse puramente técnico e não comercial. Porque, na altura, também, o Bitcoin não valia a grande coisa e nem havia grandes perspectivas. E, pronto, entrei por minar. E, pá, e depois houve certos eventos que foram acontecendo à volta da comunidade Bitcoin que me começou também a afastar. E a perceber que, infelizmente, o Bitcoin estava a ser tomado por determinados interesses e determinados grupos. E isso estava a centralizar. E, depois, na altura, também percebi que a perda de fungibilidade que o Bitcoin tinha e os problemas que isso traz. E, depois, descobri Monero. Foi, assim, um bocado por acaso. Descobriste, ou seja, chegaste antes aos problemas de Bitcoin, antes de descobrir Monero? Sim, sim. Ok. Sim, fui acompanhando, não é, mais ou menos a comunidade, no Bitcoin Talk e no Reddit e assim, de Bitcoin, não é? E, depois, já à volta daqueles dramas, por exemplo, de aumentar o bloco e Segwit e todas essas estrapalhadas que se seguiram à volta disso, fizeram-me desacreditar um bocado no projeto e no rumo que ele tomaria dali para a frente. E fez-me procurar outras moedas. Foi quando me comecei a interessar em Litecoin e em outras moedas, não é? Que, na altura, começaram a surgir. E, depois, Monero, não foi logo de início, mas, a certa altura, pensei que encriptar a blockchain seria uma boa solução para o Bitcoin. E, depois, percebi que havia moedas que já estavam a fazer isso e apareceu Monero. E, depois, comecei a minar Monero e, na altura, precisei de ajuda e fui parar ao canal de IRC do Monero Pulse, não é? No FreeNode, que é o canal usado pela maioria das Pulse do Monero. E, pronto, depois, na altura, comecei-me a interessar cada vez mais pela comunidade e lá fui ficando, não é? E, depois, a terminar... Nessa altura já existia o Monero PT? Não. Foi antes. Entrastante. E, depois, encontrei alguns membros, nomeadamente o Charuto e o PH, não é? Também. E tu, Maumano, não é? Na altura. E outros da comunidade, o Arduino e tal, noutros canais relativos a Monero. Encontrámos-nos lá e, depois, na altura, falou-se de criar o Monero PT. E, pronto, e cá estamos, não é? Sim, por acaso foi interessante, porque eu lembro-me de estar no IRC descansado. Nos canais da FreeNode. Eu gosto bastante da FreeNode. Acho que tudo o que é projeto open source de relevo está lá. e ter uma mensagem no privado do Termo a convidar-me para o Monero PT. Eu, uau, afinal, existe mais pessoal em Portugal, não sou só eu. Pois. E, como estava aqui a ver a data de registro, temos o Monero PT desde o dia 15 de dezembro de 2016. Já faz quase 4 anos. É, está quase a fazer. Está quase a fazer anos. Pronto, e depois, na altura, também, em nome da descentralização, pensei que era interessante fazer a pool, não é? E isso, depois, também, de certa forma, a malta também se agregou ali um bocado à volta daquilo. E, pronto, inclusive o domínio nem é meu. O domínio é da comunidade, pá. Pois. Querias dizer alguma coisa a chegar? Sim, sim. Queria dizer que, esqueci de mencionar, como é que eu transitei de Bitcoin para Monero. Basicamente, comecei a mexer em Bitcoin, comecei a olhar para o Block Explorers de Bitcoin e comecei a ver que dava para ver muita coisa nos Block Explorers. E foi a partir daí que, na altura, entrei num canal de Slack chamado BTC Portugal e foi aí que eu comecei a conhecer Bitcoin. E lembro-me que foi quando eu comecei a perceber dos Block Explorers que perguntei à malta do BTC Portugal se sabiam de alguma alternativa que não fosse assim tão transparente. E não é que o grande Malman respondeu, olha, acho que devias dar uma olhada em Monero, porque Monero faz exatamente o que tu queres. E foi o que eu fiz. e, basicamente, eu conheço Monero por causa do Malman. A partir daí, depois o Malman criou um abrigo entre o canal de Slack e o Monero PT. E eu, tendo a começar a dar valor ao OPSEC, larguei o Slack completamente, porque aquilo, pronto, é proprietário e etc. E comecei a usar o IRC e depois, mais tarde, o Matrix. E comecei a só andar aí no Monero PT e nos canais relativos ao Monero do Freenode. Então, eu fui o teu Morpheus convertido. Já, basicamente, sim. Já agora, falando no Monero PT, que é onde a comunidade costuma conversar mais, estar mais ativa, está no IRC, na Freenode. Para quem gostar do IRC, sinta-se à vontade para entrar na nossa comunidade. Mas, também está noutros sítios. Está no Matrix, certo, Charuto? Certo, certo. É isto que manténs a ligação? Sim. Exatamente. O canal do Matrix é hashtag Monero-pt, dois pontos, matrix.org, se quiserem jantar o A. O Matrix é uma espécie de IRC, mas mais evoluído. Acho que podemos dizer que é a evolução natural do IRC. Sim, é o que se tenta fazer. Exato. E já agora, falando em pontos, recentemente criámos mais uma ponte. Para o Telegram, que é uma plataforma onde descobri que as comunidades também se gostam de juntar muito. E acho que fazia sentido ter lá uma ponte. Portanto, estamos também no Telegram em XM e RPT, tudo junto. Se quiserem entrar ou entrar nesse canal, estão diretamente a comunicar com o IRC. E estão no BTC Portugal. Quem estiver aqui a ouvirmos do BTC Portugal, o BTC Portugal ainda continua a existir no Discord, neste momento. Já deixámos o Slack. Continua a ser um... É uma plataforma proprietária. Nós sabemos que tudo o que lá se passa. Há de existir uma companhia a usar os dados. Mas pronto, já é o que é. Mas pronto, também existem pontos. Acho que fazer pontos entre comunidades e criar uma comunidade mais... Homogénea. Mais homogénea, exatamente. É positivo. Sim, olha, já agora aproveito. Quem quiser ir ao IRC sem se chatear muito e ir para a Ironman RPT, vai a pool.xmr.pt. E depois, do lado esquerdo, tem o Global Support. Clicam aí. E depois é só introduzir um nick e carregar a start e vão parar ao canal. Por isso. O problema do IRC... Eu adoro o IRC. Já uso o IRC para aí há 20 anos. O meu primeiro registro do Nick Malman foi no IRC e na Bom Mantendo, na PT.net. E o IRC é brutal. Mas tem muitas contras partidas. Tu podes ir a esse suporte, mas a pessoa, se quiser ir lá deixar uma pergunta, passar de passado 4 horas e ir lá novamente, tem que manter obrigatoriamente o browser aberto. Sim, claro. É só o produto. Tem muitos throwbacks. Mas sim, o IRC é onde nós nos encontramos e acho que é onde está a maior parte do pessoal. Mas se quiserem alternativas, também já existe. E tanto o Matrix como o Telegram são boas alternativas. Ok, de comunidade já falámos um bocadinho. Falta-lhe a dizer como é que chegou a Moner, não é? Certo, certo. Eu, como vocês, comecei pelo Bitcoin. Era uma espécie de Bitcoin maximalista. Não queria saber de outras moedas para nada. Para mim era tudo shitcoins e existia o Bitcoin. E o que eu fazia na altura era minava shitcoins, que as multipulse, para ter mais Bitcoin. Entretanto, o Monero, quando saiu, teve um hype desgraçado. Foi uma das moedas que rentabilizava mais na altura, em abril. Em abril de 2014. O Monero nasceu no dia 18 de abril de 2014. Eu comecei a minar Monero e, depois, a partir daí, comecei a perceber quais as diferenças. Valorizei a privacidade logo desde o início. Embora a privacidade do Monero, no início, não tenha nada a ver com o que existe agora. A privacidade, na altura, era bastante defeituosa. Aliás, Monero foi um fork de um scam. O código inicial foi forkado do Bitcoin, que é conhecido por ter sido uma fraude. Basicamente, lançaram uma moeda e já tinha 80% de toda a circulação minerada entre os desenvolvedores. Mas, pronto, comecei a conhecer o Monero a partir daí. Valorizei a privacidade. A partir daí é que percebi o que é que era a fungibilidade e porquê é que ela é importante. E, a partir desse momento, comecei a ser um Monero maximalista, mas que já não diz não a outras moedas e tendo a reconhecer que existem outros projetos que são interessantes. Embora os que me interessam mais continuem a ser o Monero e o Bitcoin, mas há que reconhecer que existe muito trabalho na nossa área. E é por isso que nós também fazemos o CryptoCafé e tentamos dar a conhecer muito desse material para ser feito. Pronto. Gostaram da introdução? Sim. Sim, mas acho que a ideia de história de Monero depois um dia podemos fazer também uma introdução mais longa porque acaba por até ter, no fundo tem piada, mas sim, Monero é uma introdução como um scam, não é? Querem fazer isso agora? Podemos tentar fazer aqui uma espécie de reconstituição do que aconteceu na altura. O que é que querias dizer, Charuto? Eu queria acrescentar só da história do Bitcoin, de já estar quase tudo minerado, é que eles basicamente disseram que a moeda tinha sido lançada antes de ser lançada. É isso, vamos começar por aí, vamos começar por aí então. Conta lá o que é que aconteceu com o Bitcoin. Vamos começar do início, um dia apareceu um gajo a dizer que queria criar uma moeda no fundo aquilo que o Monero é, um fork, um fork não direto do Bitcoin, mas no fundo ter o mesmo princípio do Bitcoin, mas ser completamente encriptado, não é? Sim, dar privacidade. Sim. Chamar o CryptoNote White Paper, do Nicholas von Saberhagen, ou lá como é que se chama? Sim, que é o Satoshi do Monero. Satoshi dos projetos do CryptoNote. Que no fundo também apareceu no IRC, não é? E lança o White Paper e depois no fundo desapareceu. Então o que aconteceu com o CryptoNote, ou com o primeiro projeto que implementou esse White Paper foi que em fevereiro de 2014 apareceu uma pessoa a dizer que tinha encontrado de uma moeda na Darknet, que já existia desde 2012, que era o Bitcoin, e pronto, fizeram um post no Bitcoin Talks, na altura, que era o sítio onde todas as moedas tinham que ter obrigatoriamente um post. Não sei se hoje em dia ainda é assim, desconfio que já não. Ainda num fundo, acaba por ser. Ainda acaba por ser. Já lá não há bastante tempo, perdi a minha conta. Sim, mas mantém-se, mantém-se. Tudo que é que boedas têm que lá ir. E pronto, na altura a comunidade ficou um bocado espantada, nunca ninguém tinha ouvido falar do Bitcoin e de repente aparece e já estava minerado 80% de toda a situação. Com uma história mirabelante, que aquilo era da Darknet e era assim um bocado underground e ninguém conhecia, mas que já andava aí aos anos. Pronto, então apareceu uma pessoa que era o Thankful Fork Today, acho que era esse o nome, não é? Era, era. Que foi a pessoa que pegou no código do Bitcoin e fez um chamado fork, replicou o código, para um projeto novo chamado Bitmoner e fez uma emissão completamente diferente, que é a que temos hoje, em que a emissão é crescente. A emissão começou por 15 moneros por minuto e de bloco para bloco vai-se crescendo. Até ao máximo, até que há de atingir os 18 milhões de moedas e a partir desse momento a ideia do Thankful Fork Today é que deixasse de ser produzido mais, já não é o que acontece hoje com o Monero. Entretanto, o Thankful Fork Today quis fazer um, implementar uma funcionalidade que a comunidade rejeitava e ele disse que ia implementar na mesma essa funcionalidade, que era fazer merge mining, ou seja, permitir que fosse possível minar Bitcoin e Monero com o mesmo hash rate, sem adicionar mais custo. A comunidade rejeitou a ideia, ele tentou forçar a ideia e o que a comunidade fez, sete membros da comunidade, foi pegar no Bitcoin, peço desculpa, Bitmonero, do Thankful Fork Today e criar o que é o Ismonero. E a partir daí tem sido um projeto comunitário. Vocês ficaram a entender bem? Consegui explicar? Sim, é aí coisas que eu ainda não sabia, ou sabia mas não a tanto detalhe e pronto, é bom ficar a saber. Já ouvi muitas entrevistas ao Fluffy Pony, ele conta sempre isso. O Fluffy Pony, para quem não conhece, é um dos membros da Core da Team. O Monero, apesar de ser um projeto descentralizado, tem sete membros que gerem os repositórios e o website e tudo o que é mais oficial, mas continua a ser um projeto descentralizado e o código sim. O GitHub, basicamente o GitHub está na mão deles. Mas apesar de existir esses sete membros, que não foram sempre os mesmos, já foram trocados e não existe nenhum vínculo deles com, ou seja, um vínculo quer dizer o quê? Quer dizer que se um dia um deles tenta aportar mal aos olhos da comunidade, está subiacente que a comunidade tem o direito de fazer o mesmo que fizeram, tem que fall for today e criar a sua própria versão do código. É uma especificidade social. Sim. A comunidade. O que ainda não aconteceu, o Monero, apesar de, aliás, ainda não aconteceu entre aspas, mas existiu isso na altura do Bitcoin Cash, com o app do Bitcoin Cash, houve dois forcos do Monero não consensuais, em que alguém fez um fork ou código para ter um Monero novo, chamaram-lhe o Monero clássico e o Monero original. Mas o que aconteceu nesses projetos é que eles praticamente morreram, nunca tiveram desenvolvimento, a comunidade nunca lhes pegou e ao contrário do que aconteceu com o Bitcoin Cash, morreu muito mais rapidamente. Sim, e também resta dizer que do Bitcoin e do Bit de Monero não resta nada hoje em dia, não é? O Bitcoin ainda continua a existir, mas eles ainda desenvolveram durante um tempo, os developers tinham bastante interesse em, pelo menos, manter aquilo vivo até que conseguirem despejar tudo. Mas especula-se que eles tenham conseguido despejar tudo no último grande pump, que eles conseguiram fazer até inclusive um ataque ao próprio Bitcoin para não deixar que as transações circulassem na rede. especula-se que a partir desse momento que os developers tinham abandonado o projeto. mas ainda continuam a existir. Sim, mas pronto, há de ser ali uma moeda meia de funta, só mantida por meia de minas. Tipo um Onero. É o Onero. O Onero. Ah, é o Onero. O Onero é o Dogecoin na versão Monero. Pronto, já temos aqui um bocadinho da história do Monero. Acho que podemos avançar. Se calhar vamos falar da última atualização, que foi a atualização 17.0. Neste momento já vamos, deixa cá verificar, na 17.1.5. Ainda tem um 0 atrás, é 0.17.1.5. O que é que vocês têm a dizer da atualização número 17? Foi um bocado desastroso. Eu ia só dizer que, por acaso, é interessante porque o Malman no CryptoCafé, não sei se foi no CryptoCafé que nós falámos disso, ou foi em off, que tu dizias que tinhas medo que o dia era mal. E foi desta vez, pronto. Foi desta vez, sim. Foi desta vez que tinhas medo. Vamos então enquadrar os ouvintes. Nesta última atualização, o Monero tem atualizações frequentes em que existe um hard fork do código. O código atualiza de forma a que fique incompatível com as versões anteriores. Nós chamamos de hard fork. Mas às vezes são consensuais, outras não são consensuais. No Monero, até hoje, tem sido praticamente sempre consensual. Sim, sim. A ideia não é... Normalmente, as pessoas têm a ideia errada dos hard forks em Monero. não são do todo contenciosos. Regra geral, a comunidade está de acordo com o fork que vai acontecer. Houve dois ou três em que lá está. Alguns decidiram manter a chain anterior. Não é? Porque não existe essa retrocompatibilidade. O Monero original, o Monero clássico. E temos o Monero V, que foi alguém que fez um fork do Monero. Adicionou um pré-mine lá dentro e multiplicou o Monero por 10. São os forks existentes, além do Monero. Sim, e pronto. Lá está. Se quem quiser pode continuar a correr a versão anterior, não é? Mas a regra geral são muito poucos. Não, acho que podemos afirmar que... Não ser retrocompatível é para que os avanços que vais introduzir, se infelizmente não forem compatíveis com a versão anterior, nós nos prendemos com isso, não é? A comunidade não se prende com isso e decide avançar. E é para mantermos... As transações do Monero idealmente são indistinguíveis umas das outras. A partir do momento que tu fazes uma atualização na assinatura, que foi o que aconteceu agora nesta última atualização, tens que obrigatoriamente deprecar ou cancelar a assinatura anterior. Ou então passas a ter os dois tipos de assinaturas e aí já tens informação que é possível ser analisada e que é o que nós não queremos. Queremos que a informação que passa no blockchain seja o mais... Parece-se tudo igual, não é? Exatamente. Seja tudo a mesma coisa. Seja possível distinguir uma transação da outra, não é? Ou relacionar transações ou endereços, ou seja o que for. E o problema que existiu nesta atualização, na 17, foi esse mesmo. Ou seja, existem dois hardforques, por assim dizer. Existem duas atualizações dentro do software. Numa, em que é introduzida a nova assinatura e os clientes podem começar a fazer a assinatura nova. E na segunda atualização, a assinatura anterior é cancelada e supostamente não podem entrar mais transações com essa assinatura no blockchain. O que aconteceu é que existiam assinaturas anteriores na Mempool para serem confirmadas. O software, por defeito, a partir do momento em que aceita a transação não a volta a validar. E quando existiu a parte de cancelar a assinatura anterior como as transações já estavam para confirmar elas foram confirmadas num bloco em que não eram supostos. Todos os nodes que estavam a funcionar nesse momento continuaram atualizados e na ideia deles estavam na versão correta mas qualquer node que tentasse sincronizar que não estivesse online nesse evento ficava bloqueado no bloco em que isso aconteceu em que essas duas transações entraram no blockchain e não era suposto. Pois, e no fundo ficavam desligados da rede. Sim. E houve uma parte da rede que caiu mas pronto, esse bug foi atualizado em apenas algumas horas, penso e depois a maioria dos nodes atualizou e nunca teve em baixa rede porque muitos nodes ficaram a funcionar. Sim, quem era importante ter os nodes atualizados estava online, os exchange e afins tinham que estar preparados para a atualização e as pools exatamente. mas uma pessoa que atualiza só o node quando quer usar a carteira estava subjetiva ela a ficar fora da rede até atualizar e pronto, e usar um software que reconheça o bloco seguinte como apenas o bloco que não usa mais transações anteriores. Sim. O que é que vocês acham deste problema? Acham que pode voltar a acontecer no futuro? Este em específico não foi muito grave mas é sempre uma coisa negativa. Uma cena interessante foi que basicamente o super-homem do Monero que eu chamo Monero Moo Monero Moo, exato que é o main developer do Monero estava a dormir quando aconteceu esse forno e por isso a malta estava assim um bocado não sei se estava a dormir só sei que ele não estava contactável assumo que estivesse a dormir a malta não sabia muito bem o que havia de fazer porque aquilo foi código escrito por ele e não queriam estar a mexer muito no código dele não tendo o background que ele tinha porque eles basicamente tiveram de aguardar até ele estar contactável e depois apresentaram-lhe as changes e ele sendo o super-homem que é em meia hora resolveu aquilo. A cena é que ele demora para ir se não me engano cerca de 8 horas a ficar contactável e pronto, é um bocado chato e eu acho que em atualizações futuras era importante que as pessoas que estão mais envolvidas nas atualizações estejam atentas e disponíveis no método de forno. São problemas da privacidade, não é? E há, mas... O Monero Moo é um dos core developers que se mantém anónimo, não é? Exato. O Monero Moo... O Monero Moo, para só para introduzir quem é que é o Monero Moo é como o Chiro que estava a dizer é o super-homem do Monero é a pessoa que talvez faça mais código para o projeto é uma pessoa anónima ninguém sabe quem é pelo menos a comunidade em geral não sabe não sei se alguém da core team sabe e é pago pela comunidade a comunidade de 3 em 3 meses junta-se e reúne os fundos para lhe pagar o ordenado. Pronto. Acho que concordo contigo, Charute. É importante, pelo menos nestes eventos ter as pessoas de olhos abertos porque pronto, é uma coisa chata eu acho que é apesar da comunidade especulativa não estar... Ou seja, especulativa ou seja, isto não avala muito o preço que é o que as pessoas por norma reclamam mais isto... aliás, não sei o que é que avalou o preço nas moedas que já há casos bem piores e também não avalou mas acho que era... Isto o mais distraído passou completamente ao lado exatamente para quem usa notes remotos e assim e não tem sequer dinheiro numa wallet nem se apercebeu, não é? Lá está, a rede nunca parou a rede nunca parou não é como se... foi apenas uma parte mas não deixa de ser não deixa de ser uma coisa claro, foi chata bastante chata e opa a meu ver eu continuo a acreditar no projeto acho que não avalou muito a minha confiança mas sei lá isto pode avalar muito a confiança de outras pessoas epá eu acho que vai ter o efeito positivo lá está de para próximo ao Moneir o Moneir não vai ficar a dormir e confiar que o software vai correr bem como das últimas 10 vezes por acaso os nossos já tivemos bugs complicados acho que qualquer programa está sujeito a bugs não é só o Moneir nós temos a sorte de ter muitos olhos de olhar para o código e esses bugs por norma são corrigidos em tempo recorde menos de 24 horas costumamos ter os bugs críticos corrigidos sim sim concordo vamos então passar ao Fiat eu ia dizer naquela altura que também houve um ataque em que alguém conseguiu pôr uma versão maliciosa da wallet no site mesmo do Getmonero há um ano atrás mais ou menos sim alguém conseguiu pôr lá um binário malicioso sim que alterava alterado para um hacker no fundo e esse problema foi detectado também dentro de umas horas porque um utilizador de Monero fez o download e foi comparar as aves e não confirmava e ele contactou alguém já não sei se no Reddit ou no IRC mesmo e o problema foi resolvido também em umas horas o utilizador de Monero tem esse tipo de utilizador que vai verificar as aves do minário que só tirou do site oficial sim mas sim há muita gente que não faz eu também costumo ter esse cuidado eu até compilou o da source não é mas vocês acham que o Monero já está preparado para pós-noobs para pós-utilizadores menos experientes ou ainda é só para para nerds como nós o que é que achas Chute uma pergunta difícil depende do grau de noob mas penso que não penso que está a chegar lá mais uns dois três aninhos penso que sim mas a cena é que isto é um mundo completamente diferente quem não conhece criptomoedas para ficar a sentir à vontade não é assim uma coisa tão trivial porque são conceitos completamente diferentes precisas ter uma visão uma mentalidade completamente diferente quando lidas com criptomoedas cada vez essa mentalidade é uma mentalidade mais fácil de se perceber mas não deixa de ser diferente é isso que eu quero realçar que apesar de cada vez as coisas estarem mais simples uma pessoa não pode ter a expectativa de estar a mexer em criptomoedas e ser o mesmo quando mexes na sua conta bancária ou quando mexes com o seu cartão multibanco por isso não sei dias se comparares Moneiro com se calhar outras cripto acho que Moneiro até nesse sentido tem ferramentas bastante no friendly sei lá se sacares wallet para android o Moneiro Ujo não é consegues rapidamente ter um wallet relativamente segura se guardares aqui não é e fizeres o mínimo o Moneiro Ujo já tem uma parte em que ele opa já tem uma parte lá está é uma parte de utilizador avançado que é ele dá-te a possibilidade de escolher o node isso acho que pode deixar muita gente confusa sim não mas por defeito se instalares o Moneiro Ujo e se por defeito aceitas as opções iniciais que é o modo simples e não sei o que ele vai buscar um node à rede aleatoriamente um que esteja atualizado percebes nem precisas escolher um node e consegues criar uma wallet e fazer transferências e uma forma Moneiro Ujo a partir do momento que passas a parte do node à frente funciona muito bem é o que eu uso também alguns de vocês usam o Cake Wallet? não eu não posso dizer se uso ou não isso revela mas não uso por acaso não uso o cliente o cliente o cliente e já agora estamos aqui a falar de Moneiro Ujo Moneiro Ujo é a aplicação de Moneiro para Android o Cake Wallet inicialmente era para para o iOS neste momento já funciona também em Android penso que o Cake Wallet é mais popular que o Moneiro Ujo não tenho a certeza acho que em Android não acho que em iOS é lá está eu usei é o único que tinha um iOS na altura e só havia essa line não é bem assim porque tinhas a X-Wallet quer dizer acho que qualquer Qualet quando foi lançada a X-Wallet ainda estava a ser lançada só que a X-Wallet deu tantas tantas complicações basicamente eles em cada transação da X-Wallet havia um output que era enviado para o developer ou seja todas as transações da X-Wallet tinham 3 outputs e isso fazia as transações altamente graciáveis e a comunidade passou-se completamente e fizeram imensos postos no Reddit denunciaram a carteira e basicamente ele viu que aquilo não funcionava assim que não conseguia e lá abandonou essa ideia de ter 3 outputs e passou a ter 2 mas a partir dessa controvérsia a X-Wallet nunca ganhou muito movimento ainda existe mas pronto a K-Wallet foi realmente o vencedor do iOS eu por acaso o K-Wallet estava curioso como é que funcionou a parte inicial se é mais simples que o Monero ou não funcionava mais tipo o MyMonero mas não estava em mobile o MyMonero é outra forma de aceder à carteira de Monero que é uma Wallet Web e funciona em MyMonero.com a pessoa que está por trás do projeto é o Flappy Pony que já falamos aqui que faz parte da Core Team e as keys as chaves privadas nunca saem do browser ficam sempre do nosso lado ele apenas nos dá acesso à carteira e deixa-nos fazer assinaturas mas são feitas sempre do lado do browser o que é por aí E podes sempre depois também importar as keys para a Wallet local Sim, sim, sim E a qualquer momento deixar de usar o MyMonero A minha Eu vou revelar um bocado do meu absegue mas pronto a minha carteira mobile foi um MyMonero um dia tirei as keys de lá e importei no Monero hoje e tentado a funcionar deste tanto ainda não me desapareceu de lá dinheiro sem a minha autorização portanto desconfio que o MyMonero funcione bem A cena do MyMonero e a todos os ouvintes que são novos no espaço e não estão muito habituados cuidado com o phishing há muito phishing nas web wallets precisam de certificar que realmente estão no domínio certo que o site não existe wallet para o MyMonero não existe a app É só web sim, é só web wallet é só web wallet não existe hábito sim mas existem existem uns scams em que legam sites fake não mas existem muitos sites fake tipo MyMonero e depois o E tem um acento cenas do género muitos sites fake em que é idêntico o layout mas enviado aqui e depois estás lixado e depois a cena é que esses sites fake muitas vezes pagam anúncios à Google para aparecerem no topo da pesquisa e as pessoas que pesquisam o MyMonero o primeiro resultado é dar um scan e é preciso ter muito cuidado sempre que usam um web wallet para ver se realmente está no site certo porque se não se tiver pode ser um erro muito caro Eu acho que se as pessoas puderem utilizar o mobile o ideal é mesmo usar o Monero ou o Cake Wallet a web wallet na altura que saiu o MyMonero era a única hipótese de ter o Monero a correr de uma forma leve já agora mais uma informação do passado o Monero antigamente funcionava em cima da memória RAM ou seja vocês tinham 15 GB de blockchain estava a ocupar tudo na memória RAM e no swap do sistema e afins era muito muito penoso correr o Monero no PC e o MyMonero foi a primeira solução leve para usar o Monero sim mas agora portanto tens a wallet oficial que corre perfeitamente no computador e não usa o português de RAM exatamente a wallet oficial está embora ainda use alguns recursos mas funciona bem e podes sempre usar um um node remoto tal como no Monero ou no Cake Wallet exato tem sempre o node .xmr.pt na porta default e já agora estamos a falar em carteiras isto acabou por ir para as carteiras também temos que fechar isto mas só para deixar mais uma nota não usem o Free Wallet quando procuram por carteiras de Monero na App Store existe lá uma carteira que é Free Wallet é um scam desde que eu me lembro é um scam já com 3 ou 4 anos ou seja vocês nunca estão na posse das vossas moedas e eles vão-nos deixando usar a carteira até que com um certo ponto deixam-nos dar acesso e tiram-nos a carteira os fundos da carteira normalmente é quando finalmente transferem uma quantia mais adultada exatamente os fundos ficam inacessíveis eu não sei como é que isso ainda está disponível no Google Play toda a gente reclama eu acho que todos os meses já há pessoas a queixar-se no Reddit que foi mais do que foi roubado mas pronto eles continuam a estar lá presentes se estiverem a procurar uma carteira de Monero por favor não free wallet é um scam seletivo a free wallet isso e a ChangeL também é uma exchange de Monero que também é conhecida por muitas vezes não dá problemas estão associados a free wallet a ChangeL é tipo o shape shift exato ok já agora além do ChangeL e se vocês tiverem Monero e quiserem aumentar a vossa privacidade em Bitcoin se tiverem algum pagamento para fazer em Bitcoin com o endereço Bitcoin mas quiserem fazer de uma forma mais privada é sempre bom ter os Moneros já à disposição e usarem o site xmr.to que basicamente converte o Monero para Bitcoin qualquer endereço Bitcoin que lá metam o site está integrado tanto no Monero hoje como no Key Wallet ele pertence ao Binary Effect que é mais um dos Cora Developers de Monero e funciona muito bem eu uso o sistema desde o início as taxas são baixas já me explicaram como é que ele ganha dinheiro com aquilo mas pelo que me parece ele não ganha muito dinheiro com transações pequenas e qualquer pagamento que vocês tenham que fazer para Bitcoin não é uma boa ideia usar o xmr.to aproveitam a privacidade do Monero e usam o serviço que não tem não tem acabam por ter a privacidade no BTC porque no BTC só se vai ver uma transferência do endereço do xmr para qualquer que seja o endereço final o site não tem registro o que é positivo eu lembro-me que ele publicitava aquilo como não tendo logs não fazendo logs de nada eu acho que neste momento já não funciona bem assim que ele se quiser se quer operar tem que fazer logs de algumas coisas e nada a parte da Plutora exatamente é isso que eu ia dizer mas tem que conseguem sempre obter alguma privacidade extra a ideia que eu tenho é que esse serviço está cada vez a ser mais apertado pelas agências de autoridades exato os limites deles estão cada vez a baixar mais eles acham que conseguias mandar até 2 bitcoin e cada vez consegues mandar menos quantia eles já dizem que guardam logs de atividades relativas a VPNs e acho inclusivamente ainda não confirmei mas acho que ouvi dizer que eles removeram o Onion o endereço Onion que tinham concordo continua a ser a melhor opção para qualquer tipo de pagamento de bitcoin mas é um bocado chato que já não é como era antes mas é pá o perfeito é inimigo do bom como se por isso continua a ser para quem quer como eu por exemplo estar mais disposto ao Moner do que ao bitcoin é sempre porreiro teres os teus fundos em Moner e conseguires gastá-lo em qualquer sítio que bitcoin seja aceito só por aí já ganha em relação à privacidade certamente deve ser mais privado do que fazer uma transação com bitcoin mas sim já não é tão privado como era antes também tenho as minhas dúvidas que eles continuem a pagar os logs passado 3 dias que era era isso que eles que eles anunciavam conclusões finais querem dizer alguma coisa aqui aos nossos ouvintes façam o que o Malman disse para fazer se acharem isto interessante deem uma olhada em Moner vejam o que é que acham disso não simplesmente comprem ou assim porque nós dizemos que é muito bom que é muito fixe não pensem por vocês próprios sejam tenham um pensamento crítico e vejam o que acham e se gostarem epá metam uma quantia que não se importem de perder porque honestamente tudo se pode perder neste espaço admitires que pensares que é impossível perderes o teu dinheiro é um bocado dá problemas já houve ali uma malta no canal de Moner PT que estava muito estava muito a pensar que queria ganhar muito dinheiro ia ganhar muito dinheiro e depois nunca mais as vimos no canal apesar de não ter os comandos deles mas sim é uma moeda interessante na minha opinião pode ter um impacto positivo na vida e na privacidade de cada um por isso porque não parece-me bem e tu Kiko? olha conclusões por finais para ti é outra coisa vais-me nos dizer o que é que se passa com o Apul tiveste hoje de tarde a dar atenção a um dos nossos ouvintes ele estava-se a queixar que não conseguia entrar ah não é só o site o site o pool.xmr.pt não está a funcionar na última versão do Chrome e penso e é basicamente o que metade das pessoas usam para aceder à internet pois pronto mas funciona o new.xmr.pt que é a nova versão do site que ainda não está acabada mas que dá para fazer praticamente tudo e pronto e entretanto eu vou tentar pôr aquilo a funcionar no Chrome assim que possível venham minar connosco para nos ajudar na pool a pool é comunitária o Kiko faz isto por gosto ele certamente deve ganhar alguma coisa na pool mas não é nada especial acho que não lhe paga o trabalho é mesmo fazer por gosto entrem na nossa comunidade venham nos dizer olá se tiverem alguma dúvida sobre o Monero nós teremos todo o gosto em vos esclarecer podem ir tanto ao IRC como ao Telegram tem o xmr.pt ou mesmo no CryptoCafé que é onde vocês talvez nos conheçam melhor nós não somos racistas falamos em qualquer lado e vamos ver se continuamos a fazer isto deem-nos a vossa opinião se gostaram deste episódio ou não sobre o Monero e acho que é tudo por esta semana ou por este mês não sabemos quando é que voltamos até à próxima um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto